Olá Comunidade Selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos apresentar o sétimo volume da coleção Enciclopédia do Reino Animal, essa belíssima capa aqui de um urso polar. Bem, para quem gosta do assunto de mamíferos, o volume 7 e o volume 8 são indicados. O volume 7 especificamente, ele vai tratar de todas as ordens de mamíferos, com exceção dos artiodáctilos e primatas, que são tratados no próximo volume. Bem, como o número de ordens de mamíferos é um pouco menor, aqui o Fernando Frade conseguiu detalhar um número maior de famílias e fazer pelo menos a indicação de um maior número de espécies, com seus nomes científicos e um ou outro comportamento que chama a atenção. Algumas ordens aqui foram tratadas de forma muito superficial, porque a obra não se propôs a ter a extensão devida para estar atrás do tema de uma forma um pouco mais completa. Então, isso fez com que a descrição de algumas ordens fosse muito corrida. Por exemplo, a ordem dos roedores e dos quirópteros, que durante muito tempo foi uma lacuna muito grande na zoologia, e mesmo em épocas recentes, algumas ordens de mamíferos são muito mal discutidas em obras zoológicas. Eu mesmo fico procurando toda a informação que eu encontro sobre quirópteros, roedores, insetívoros, porque realmente a literatura sobre essas ordens é bem restrita. Bem, vale a pena pelo histórico das fotografias que são apresentadas aqui, e vale pela leitura, de certa forma, muito tranquila, é muito superficial e, por isso, não gera muitas dúvidas, não entra em algumas especificidades que você vai encontrar em algumas obras mais especializadas. Eu espero que vocês gostem da apresentação desse volume. Muita gente se sente atraída pelos mamíferos, nós somos mamíferos, e parece que existe uma afinidade entre os humanos e essas espécies. Eu espero que vocês gostem do volume, e deixe o seu comentário, o que vocês estão achando, da apresentação desses resgates históricos das obras de zoologia, ok? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, isso fortalece o nosso trabalho. Vejo vocês na sequência do vídeo. Até lá. Muito bom, comunidade salvagem. Dando sequência aqui ao vídeo, apresentando o sétimo volume da Enciclopédia do Reino Animal. Os sétimo e oitavo volumes são dedicados à apresentação da classe dos mamíferos. Felizmente, dentro da literatura de zoologia, os mamíferos são muito bem retratados. Existem vários guias de campo, vários compêndios que trazem toda a diversidade dos mamíferos. Para quem gosta do tema dos mamíferos, não é muito difícil você encontrar literatura sobre o tema. Talvez porque boa parte dos pesquisadores se sintam atraídos por essa classe da qual nós fazemos parte. Como eu falei na introdução dos vídeos, Esse livro aqui tem alguns problemas de classificação de taxonomia, mas vale pela antiguidade do texto, para você ter um pouco de curiosidade, um pouco mais de estofo cultural, para entender como foi a evolução do conhecimento científico ao longo do tempo. As ordens aqui de mamíferos são tratadas de forma superficial. Principalmente os roedores, ele faz só uma menção a famílias, não chega a entrar em muitos detalhes sobre espécies. Muitas vezes ele faz só menção de gêneros. A mesma coisa é falada para os quirópteros e para algumas ordens um pouco mais extensas de mamíferos. A ordem dos carnívoros aqui, até que ele consegue dar um detalhamento até razoável, ele entra na questão das famílias e apresenta o maior número de espécies, ou pelo menos comenta sobre elas. Essa foto é muito legal, ela é de um museu, um museu de história natural dos Estados Unidos. Essa foto é bem rara, é de um gato pescador, não é muito frequente na literatura. A ordem dos carnívoros aqui, até que ele detalhou muito bem. Chama muita atenção do grande público, a verdade é essa. A partir daqui, ele começa a tratar alguns comentários sobre os ungulados, aí ele vai falar dos probocídios, sorquitéropos, írax. E ele fecha a obra falando sobre os perissodáctilos, zebras, rinocerontes e tapires. Eu espero que vocês tenham gostado dessa obra e vejo vocês na próxima semana. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.